E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Então eu queria saber o seguinte, rapaziada, qual o tema mais interessante aqui do canal RimaSolo HD? Qual o tema que você mais gosta, rapaziada? Qual que você mais gosta mesmo? Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal, rapaziada E todo dia irei trazer vídeos novos aqui para vocês, obrigado de coração pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, é nóis, falou!